20 anos, 20 valores, é uma iniciativa que estamos a desenvolver ao longo deste mês, em que a TVI celebra 20 anos de vida. Estamos a conhecer alguns dos melhores valores das universidades portuguesas para saber como encaram o presente e o futuro de Portugal. Hoje vamos entrar na Faculdade de Direito mais antiga do país, em Coimbra, para ouvir a confiança no futuro que tem o melhor aluno, André Moraes. É manhã de exames na mais antiga Faculdade de Direito do país. André Moraes aproveita para pôr a conversa em dia com os colegas. Isso era um há pouco, que família época normal, melhorias, vai ser só por curso. E vai ser por curso. É, é, é. Elas fazem muitas perguntas. Mas elas devem fazer grandes notas. As não houve grandes notas devem fazer grandes notas. Poderia dar uma pedida para escrever ao processo. Esta é a sala 1, é a sala mais próxima da Torre da Universidade de Coimbra, é vulgarmente conhecida pela cabra. Sim, é aqui que tenho e já tive uma grande parte das minhas aulas. O melhor aluno do ano da Licenciatura de Direito em Coimbra sabe que os 16 valores de média lhe abrem portas. Mas sabe também que há muito para lá dos dígitos. Tem consciência que o espera um futuro trabalhoso. Fazer, seja na forma, seja no conteúdo, aquilo que ninguém faz ou ainda ninguém faz bem. Ao nível da área de direito, penso que é esse um desafio claríssimo. E na Justiça também, embora que já haja excelentes profissionais e há imensos exemplos disso. Mas, acima de tudo, é esse o meu grande objetivo. Confiança é o que precisamos aos olhos deste futuro advogado. Pessoalmente, acho que, ao nível dos governantes, sem criticar nenhum em especial, mas todos em geral, têm falhado muito em transmitir essa confiança aos portugueses. Porque, para o português comum, para o português médio, faz toda a diferença que no dia a dia venha uma palavra de confiança de quem tem essa responsabilidade para enfrentar os desafios e as dificuldades de olhar mais levantado e não cabisbaixo. E se falta boa saúde à Justiça, falta também às pessoas aderirem ao direito. É infrutífero condenar um criminoso, um corrupto. Se depois esse corrupto, esse criminoso, uma vez condenado, não encontrando a legitimação jurídica na Justiça, vai encontrar a legitimação democrática ou política nos eleitores ou nos cidadãos. Isso é defraudar completamente o espírito da lei e do direito. É assim o André de ideias fixas, dedicada aos estudos, mas também aos amigos, à família, ao desporto e a tudo mais que é comum a um rapaz de apenas 20 anos. Este advogado de amanhã quer também um dia formar futuros advogados, de preferência no nosso país, mas os desejos ultrapassam estas antigas fachadas. Desportivamente, não gostava de morrer sem ver a Académica Sagrada-se campeã nacional. Isso seria, além da vitória na Taça de Portugal na época passada, seria outro grande sonho realizado. 20 anos, 20 valores. Os telhados dos supermercados continente vão mudar de aspecto. 89 lojas vão ter painéis fotovoltaicos na cobertura.